e fala galera beleza cabelo aqui com vocês de novo galera vou trazer mais um puzzle para vocês aí que ó depois que vocês descer do castelo do Dimitrisco matar ela vocês vão descer para vir outra vez vocês vão chegar aqui ó vão quebrar um cadeado aqui vocês vão entrar nessa casinha e aí aqui você vai ler isso aqui um boneco aqui né aí vai falar para você olhar pela janela que é o geralmente vai ter que não sabe a sequência desse cadeado aqui você vai olhar aqui ó aqui você vai deparar tá pelo que susqueci E aí 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 vocês vão olhar aqui 0704 08 certo vocês vão ter que colocar na sequência aqui ó e não é nessa sequência aqui primeiramente a sequência 07 e vai colocar aqui ó 07 aí depois você vai colocar 04 E aí E aí e depois a 08 SPd duplo B Çok ok agora eu fiz e na pequena leita ti hackers宮 aí é aí beleza eles vão pegar essa essa pistola aqui e vão pegar essa tira essa manivela aqui levantar um trator ali atrás beleza espero que vocês gostem deixa seu like compartilha comenta se possível se inscreva no canal E aí é isso Tom Jim e é noite E aí Obrigado.